O secretário estadual de saúde foi recebido por representantes da Santa Casa de Arcos, políticos e apoiadores. Eles visitaram algumas alas da instituição que existe há 82 anos e faz atendimentos de baixa e média complexidade. O secretário também conheceu esta área que por um ano atendeu pacientes na UTI e enfermaria Covid. O local está fechado desde 1º de abril. O objetivo da Santa Casa é ser autorizada e ter apoio para transformá-lo em uma UTI definitiva com 10 leitos do SUS. A gente tem uma planta já autorizada pela Regional de Saúde para construir essa UTI. A verba já foi liberada, autorizada pela Câmara, falta a Prefeitura repassar esse dinheiro. E tendo a autorização do Estado a gente vai ter o funcionamento da UTI. E claro, a UTI tem um gasto muito grande, então também a gente vai precisar de um apoio financeiro, seja do Estado, do SUS, por meio de emenda, para manter essa UTI. Quem precisa de UTI em Arcos é levado para outro município. Eu sei que o município tem um convênio aí para fazer uma obra na UTI, está em obra no bloco cirúrgico e na UTI. O Estado vai dar todo o apoio para que isso aconteça o mais rápido possível. A gente fortalecer aqui a saúde de Arcos e toda a região. Para ser uma UTI definitiva, o local precisa passar por reforma. Para isso, a Prefeitura informou que o repasse de 1 milhão e 200 mil reais por parte do município está garantido para a Santa Casa. Já está aprovado pela Câmara, agora a Prefeitura está aguardando o plano de trabalho que deverá ser feito pela Santa Casa, para que seja efetuado o convênio. A Santa Casa faz cerca de 30 atendimentos diariamente. Em março, foram 121 internações pelo SUS e 83 por planos de saúde. A Santa Casa de Arcos está com dificuldade financeira e, segundo a administração, o déficit mensal gira em torno de 200 mil reais. Os 166 funcionários estão com salário atrasado há um mês e os 10 médicos plantonistas do pronto-socorro estão sem receber há três meses. Hoje, a unidade recebe do SUS 100 mil reais por mês. Já que a Santa Casa é o único hospital de Arcos, o único que interna pelo SUS, então a gente precisa de um aporte maior realmente. A gente tem trabalhado internamente para fazer por merecer esse aporte maior, atendendo com mais qualidade, mais gente. Está sempre aberto, sempre à disposição. O incentivo que o Estado dá, que a Secretaria de Saúde dá aos hospitais, chama Valor a Minas, uma política hospitalar. E pela primeira vez esse hospital foi reconhecido. Ganhava nada até o ano passado e agora já recebe um valor. E agora, para a gente conseguir aumentar esse valor, a gente espera esse aumento de produção, que é um hospital que está sendo muito bem administrado. E a nossa expectativa é que isso seja feito assim que a gente for repactuar cada uma da política. Ainda segundo o secretário, o governo de Minas fez outros repasses para Arcos. Temos uma minivan nova, um recurso de 235 mil na conta de Arcos em vários municípios da região.